Aí ó, aí aqui agora o Aston Luiz aí ó, manifestação aí ó, tudo ao vivo agora, tacaram fogo em três ônibus aqui no Aston Luiz, aí ó, fecharam o Aston Luiz sentido Magé, sentido Petrópolis, rodovia Rio Magé aí, Rio Petrópolis, sentido Magé, fecharam aqui, bombeiros chegando agora, aí ó, os colegas no apoio aí agora, de veículo tudo voltando de ré, fecharam, quebraram três ônibus aí, rodovia Rio Petrópolis sentido Magé.